Olá, tudo bem com você? Gênesis capítulo 6 mostra o juízo e a graça de Deus em ação. No verso 2 vemos que os filhos de Deus, descendentes de Sete, se relacionaram com as filhas dos homens, as ímpias descendentes de Caim. Isso quase nunca dá certo. Os filhos foram grandes pecadores. Cuidado com o chamado jugo desigual. Verso 3, o Espírito Santo faz de tudo para salvar o ser humano, mas há limite para esse trabalho, a própria receptividade humana. Por misericórdia, Deus reduziu muito o tempo de vida dos seres humanos para que eles não fossem pecadores por muitos séculos. Verso 4, a indicação de que os seres humanos e os antediluvianos eram mais altos, mais fortes, do que os atuais. Verso 5, a maldade se multiplicou na terra e os desejos humanos eram continuamente maus. Seis, o arrependimento de Deus é tão diferente do humano quanto o amor e a ira divinos. Arrependimento de Deus tem mais que ver com mudança de propósito. Verso 6, ainda Deus ficou triste porque seus filhos se afastaram dele e se tornaram maus. 8 e 9, nem tudo estava perdido. Noé e a família dele eram pessoas justas. O segredo da santidade de Noé é que ele andava com Deus. Ele não fazia de Deus um assunto de fim de semana ou apenas conversava com Deus de manhã, à noite. Ele andava com Deus. Isso quer dizer comunhão constante. Era um amigo dele. Verso 14, Noé manifestou fé na palavra de Deus e obedeceu. Ou seja, construiu um barco em terra seca. Os que andam com Deus fazem a vontade dele e reconhecem que o que ele manda sempre é o melhor para o ser humano. 15, a arca era enorme. Tinha por volta de 140 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. No verso 18, vemos a primeira vez em que a palavra aliança aparece na Bíblia. A graça divina é a base dessa aliança e é Deus quem toma a iniciativa. Perder a família é a pior das perdas. Noé foi salvo com toda a família. Eles criam no Deus dele e isso diz muito sobre o patriarca. 19, Deus planejou salvar representantes das espécies de animais que havia e os conduziu até Noé para que ele os acomodasse na arca. E finalmente o verso 22, Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou. Isso é fé de verdade. Confiar mesmo sem ver. Possamos nos espelhar no modelo, no exemplo de Noé e confiar em Deus. Entender que Deus faz provisões para a nossa salvação e aceitar seu plano para a nossa vida. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na presença de Deus. Ande com Deus todos os dias. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na presença de Deus.